Olha o meu sorriso de felicidade Veja o nosso mundo de sinceridade Tantas diferenças a gente superou Por amor, pelo nosso amor Enfrentamos tudo que surgiu na estrada É vitoriosa a nossa jornada Tanta poesia, se faz melodia Mas não é miragem, nossa alegria A tristeza se acabou, mal que a maré levou Quando te anunciou, me veio um aviso Que pra ser feliz assim, ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim, esse meu sorriso Olha o meu sorriso de felicidade Veja o nosso mundo de sinceridade Tantas diferenças a gente superou Por amor, pelo nosso amor Enfrentamos tudo que surgiu na estrada É vitoriosa a nossa jornada Tanta poesia, se faz melodia Mas não é miragem, nossa alegria A tristeza se acabou, mal que a maré levou Quando te anunciou, me veio um aviso E pra ser feliz assim E pra ser feliz assim, ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim, esse meu sorriso Vem, vem! A tristeza se acabou, mal que a maré levou Quando te anunciou, me veio um aviso Que pra ser feliz assim, ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim, esse meu sorriso E pra nunca mais ter fim, esse meu sorriso